A gente percebeu que muitas pessoas postavam assim, ah, oi, tem loja física, tem loja física. A loja passa a nos permitir oferecer todos os tipos de experiências possíveis para os nossos clientes. As pessoas querem conhecer, querem tocar, então a gente pensou, agora tem, né? Então esse processo da construção dessa loja é criar um espaço de experimentação onde todos os dias vocês vão poder viver um produto novo, porque eles têm tantos produtos que você pode vir aqui experimentar. Ela vai trazer um novo sentido, o sentido do tato. Pelo site a gente não consegue tocar os nossos produtos, então a gente vai levar também para a loja inspiração, tecnologia como no site, muita experiência e o toque. O conceito mobile é de uma loja que inova em todos os aspectos. Ele vai conseguir também ter ali acesso às informações mais claras, mais fáceis, outras opções de produto. Porque geralmente as pessoas estão acostumadas a ir em lojas físicas, elas conhecem aquele portfólio. Muitas vezes o portfólio não muda, né? Nós temos tantos produtos que a gente precisa fazer rodízio. Então é como você ir numa concessionária e poder fazer um test drive todo dia num carro novo, né? A ideia é essa, você mostrar para o público que você pode formar qualquer ambiente, de qualquer estilo, usando nossos produtos. E na loja não vai ser obrigatório você passar no caixa, você vai poder sentar no seu sofá, experimentar o sofá, pelo seu próprio celular consegue ir lá e comprar o produto, você paga e vai embora e recebe o produto na sua casa. Quando o cliente conhece todos os itens, ou conhece boa parte dos itens que a mobile tem para vender, o cliente consome mais. De verdade, o cliente não compra muita coisa, porque ele acabou nem vendo todas as páginas dentro do e-commerce. Então a gente quer integrar esses dois mundos, o mundo online e o mundo físico, para que a pessoa se sinta instigada a comprar esses produtos, não só na nossa loja, mas também no nosso site. E o modelo se expande para ele poder comprar no site, entregar na loja, ele poder receber em casa e devolver ou trocar na loja. A gente vê como um canal omnichannel. É um canal onde a pessoa vai ter acesso não só aos produtos que estão lá, mas a todo o sortimento da moto. A gente passa a oferecer uma experiência que ninguém faz igual no Brasil. É você juntar as coisas boas da experiência física com as coisas ótimas da experiência online, você digitalizar o que dá para ser digitalizado e automatizado, mas não ter um toque humano naquilo que ainda tem muito valor. A gente não se preocupa só com o produto em si, a gente se preocupa em agradar e atender a expectativa do cliente. É um relacionamento acolhedor e muito, muito verdadeiro. Na verdade, a gente, de fato, está fazendo com que as pessoas levem felicidade, praticidade para dentro de casa. Então, o impacto que a gente causa nas pessoas, no dia a dia das pessoas, é enorme. E acho que essa é a nossa missão, esse é o motivo pelo qual a gente existe. Agora é o momento da gente abrir as nossas portas e receber o nosso cliente na nossa casa para que ele construa a casa dele da melhor forma.